É a Operação Força Total, na sua terceira edição, e vem com o lema aqui, né? Polícias Militares a Serviço do Brasil. Em que consiste essa Operação Força Total? É o esforço conjunto de todas as polícias militares do Brasil, né? Com o fim de trazer presença policial, ação conjunta integrada, aumentando aqui a sensação de segurança da comunidade e evitando aqui a incidência dos crimes violentos. E aqui na área do 11º Batalhão, foi um esforço conjunto que foi feito por meio aqui da Polícia Rodoviária Estadual, a guanição aqui da Companhia Tático Móvel das Rondas Ostensivas com Cães, na nossa roca, e a Polícia Militar do Espírito Santo. Foi uma intervenção feita na Divisa do Estado, na Minas Gerais Espírito Santo, lá na região de Espera Feliz, Espera Feliz e Dojo do Rio Preto. Então, contou aí com um efetivo bastante considerável de ambas as polícias militares, Minas Gerais e Espírito Santo. E foi assim em todo o Brasil. E aqui em Manoçu, também tivemos uma ação decorrente dessa Operação Força Total, que foi uma intervenção feita pela Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, com panfletagem, né? divulgando o trabalho, as formas de prevenção à violência doméstica contra a mulher. É preponderante a união de esforço, a troca de informação. Independente dessa Operação Força Total, é muito produtiva essa integração entre as polícias, como você disse, tanto aqui quanto a Polícia Militar, a Polícia Civil do mesmo Estado, quanto as polícias de outros estados. Nós fazemos fronteira aqui, na grande maioria, com o Espírito Santo. Então, é preponderante essa atuação conjunta, essa troca de informação. E é corriqueiro aqui, né? Ações conjuntas da Polícia Militar de Minas Gerais, quanto o Espírito Santo.